Aí a Ana me ligou, que que você tá fazendo nesse evento? Pelo amor de Deus, esse negócio é demoníaco! E começou a brigar comigo, mas ela brigava comigo igual poucas vezes que eu vi a Ana Pavala não brigando na vida. Eu lembro de um dos programas que eu fui convidada pra ir, foi o da Hebe. E eu não aceitei, porque tinha uma condição ali, entendeu? E aquela condição feria os meus princípios cristãos. Olha só. E muita gente falou assim comigo, mas você não vai, é a Hebe! Como assim você não vai? Falei assim, gente, eu não vou desonrar o Senhor por causa de ninguém. É, porque você foi muito bem preparada pelos seus pais espiritualmente. Então eu sei, qualquer coisa que ferisse os seus princípios, desde uma dança até uma roupa, já não servia pra você, né? E a Ana foi muito usada pra isso, porque teve um episódio que eu nunca larguei a fé. Mas teve um festival que, contratualmente, eu era obrigada a ir. Eu tinha um patrocinador, não vou citar nomes, não quero nenhum processo. Mas eu tinha um patrocinador na época e constava que eu tinha que ir em um dos eventos deles. Só que aquele contrato foi um contrato meio, assim, aberto. E aí o evento que eles escolheram era o evento que eu jamais iria. E eu não tinha como sair, porque eu tinha que ir num evento deles. E aí eu lembro que esse pessoal, né? Assessoria de imprensa, não sei quem mais, falou assim, Lu, faz assim. Você chega, você pega a van do patrocinador, você vai pro camarote, você entra lá, você faz a foto e você sai do camarote. Resolvido, entendeu? Você nem ficou no evento, você não se contaminou com as coisas de lá. E você cumpriu o contrato. Tá ótimo. E aí, na época, me fez sentido, assim, poxa, eu vou, cumpro com o pessoal, não fico no evento, não ouço nada, nem sei o que vai acontecer lá e vou embora. E eu lembro que eu tinha que postar uma foto que eu tava no evento. E aí, assim, eu fiz. Eu entrei naquela van, eu fui, tirei a foto, literalmente, tirei a foto e fui embora. E recebi uma ligação da Ana Paula Valadão. Olha só. Aí a Ana me ligou. O que você tá fazendo nesse evento? Pelo amor de Deus, esse negócio é demoníaco. E começou a brigar comigo, mas ela brigava comigo, igual poucas vezes que eu via Ana Paula Valadão brigando na vida. E aí eu falei, calma, né, calma, eu não tô no evento. Aí eu expliquei pra ela todo o contexto, eu falei assim, olha, eu tinha um contrato, eu tinha que ir, eu não podia quebrar esse contrato, o contrato era de X e tal. Então, o que eu fiz? Eu entrei na van, eu fui, tirei a foto e eu fui embora, tá tudo resolvido, eu não fiquei no evento. Aí ela falou assim comigo, e todas as vidas que acharam que podia frequentar o evento, porque você aprovou postando uma foto que você tava lá, você vai pagar o preço por essas vidas irem pro inferno? Olha isso. E isso pesou pra você? Quando ela falou isso, foi um tiro no meu peito. E aí ela falou assim comigo, ela falou assim, Lu, tem preços que valem a pena ser pagos, contratos que a gente quebra. Empresas que a gente fala, eu não vou, custe o que custar, pague o que tiver a pagar. E eu aprendi uma grande lição ali. E depois eu falei que eu não apoiava, ai, foi uma confusão, nem quero voltar. Olha, eu não vou nem perguntar que evento que era, mas é o seguinte. Eu não ia falar mesmo. A gente olhando pra sua vida, pra sua criação, todo o contexto histórico da sua família, a gente tende a perceber o seguinte, a gente fala assim, olha, a Lualone, princesinha de Jesus, super bem criada, dentro da igreja, sempre teve propostas maravilhosas de trabalho, começou a ganhar dinheiro muito cedo, não teve luta. Nunca teve luta, nunca teve que orar pro Senhor pedindo uma bênção, uma graça. Nessa sua história de vida, eu sei que você já relatou muitas coisas. Quando você fez um reality mesmo do Multishow, você mostrava a sua vida diária, passava lá você correndo com os seus irmãos na sua casa e o seu dia a dia. Mas teve algum momento da sua vida, Lu, que você viveu uma situação que foi entre você e Deus, que você contou pra poucas pessoas e que isso exigiu você ter a sua fé provada? E o meu pior momento foi em 2019, começou e terminou em 2021. Então foram dois anos. Olha, bem recente. Bem recente. Praticamente na pandemia ali. Isso, foi um pouco antes de começar a pandemia, né? A pandemia começou em março de 2020 e em outubro de 2019 eu adoeci. E foi muito, assim, assustador, porque foi do nada. Eu tava viajando, igual eu sempre viajo o Brasil inteiro, e fui pra uma cidade que tinha mar. E eu tenho alergia ao mar, é uma curiosidade. Eu tenho uma alergia ao mar. Quando eu vou pro mar, eu começo a me coçar e vai me dando uns vergonhos, assim, no corpo. E eu tinha ido pra essa cidade de mar, mas não tinha entrado no mar. E comecei a coçar e tal. Estranhei e falei assim, gente, dessa vez minha alergia tá muito forte, porque eu nem entrei no mar. Peguei o avião, quando fui voltar pra casa, eu comecei a coçar muito mesmo, assim. Era desesperador. E tomei remédio anti-alérgico, pensei que ia ficar tudo bem. Quando eu cheguei em casa, fui fazer igual qualquer ser humano, decente. Fui tomar um banho. E quando eu fui tomar banho, eu tirei a roupa e eu assustei, porque eu tava cheia de hematomas. Parecia que eu tinha sido atropelada. E aí, quando eu fui mostrar pro médico os hematomas, os hematomas já tinham se quadruplicado. E eles nasciam hematomas na frente dos médicos. E o médico nunca tinha visto aquilo. E aí, ele, só um minuto que eu vou chamar outro médico. E aí, veio esse médico, ele, só um minuto que eu vou chamar outro médico. E comecei a chamar um, outro, outro, outro. Até que já tinham vindo 15 médicos. E nenhum dos médicos sabiam o que eu tinha. E quando eu comecei a questionar a Deus, por quê? Deus me ensinou a questionar pra quê? Então, toda vez que vem uma situação difícil na minha vida, que vem, e eu quero questionar a Deus, por quê? Eu mudei a minha pergunta e eu falo, Deus, pra quê? A única coisa que a gente sabia era que minhas veias estouravam. E não é estourar igual uma variz, é estourar de dar um coágulo de sangue. Isso foi assim, Alône Branca. Eu acho que a filha de você está com uma leucemia tão rara, tão rara, que os equipamentos de medicina de Minas Gerais não têm condição de detectar. De tão rara. Eu já liguei pra São Paulo, o doutor Celso Arraes, que é o chefe da Oncologia do Sírio-Libanês lá, tá esperando por vocês. Entra no carro agora, com a roupa que vocês estão. Vai pra São Paulo, que a junta médica dele está esperando. Saímos de lá, eu voltei, né, pro lugar onde eu tava, e quando eu fui tomar banho, assim como no começo desse testemunho, eu tirei a roupa e eu não tinha mais nenhum hematoma. Enquanto eu orava pra que outra pessoa fosse curada, Deus me curou. E o mais lindo, pastor, é que quando eu voltei, eu liguei pro meu médico, eu falei assim, doutora, eu fui curada, eu fui curada. E ele falou assim, olha, não tem como, você tá tomando seus antidepressivos? Ele tinha me dado pra eu entender a situação. Eu falei, não, não tô, porque eu não tô precisando disso. Mas, e eu não sou contra quem toma, não mesmo, mas eu tava tranquila com a situação. Eu falei assim, eu fui curada, eu fui curada. Ele falou, não tem jeito de você ter sido curada, você é uma doença que não tem cura. Eu falei, quando eu voltar, você vai me ver, eu fui curada. E quando eu voltei, ele e os 15 médicos atestaram que eu fui a primeira pessoa a ser curada dessa doença.